Música E o Clique Noite com muito carinho acompanha hoje a reinauguração da unidade em poro do bacalhau, a terceira unidade reinaugurando, estávamos na Kennedy agora aqui na Continental, no Jardim do Mar, Francisco Pereira, proprietário da unidade em poro do bacalhau, nós tivemos recentemente com o meu querido Chico, boa noite Chico, parabéns pela festa, pela reinauguração na feira de vinhos que o Chico fez através da unidade em poro do bacalhau, lá na Aramaçã, foi uma festa, um sucesso enorme, muitas importadoras, muitos rótulos e todo mundo conhecendo um pouco mais esse universo que é hoje, esse planeta, esse mundo que é hoje, o mundo dos vinhos, boa noite meu amigo. Boa noite, obrigado a todo mundo. Bom, o Emporio saiu da Kennedy e veio para a Continental, com o 389 da Continental, ficou um espaço lindo como vocês estão vendo. Bem maior, hein Chico? Bem maior, inclusive tem o Wine Bar aqui agora. O que é o Wine Bar? É um lugar que você pode tomar um belo no vinho, à tarde, à noite, com um amigo, com uma amiga, com a mulher, com a sua filha, com o seu filho. Com queijinho. Com queijinho, dá só, encontrar aqueles amigos igual você encontrou vários amigos aqui hoje à noite e tal. Vem aqui à tarde tomar um vinho, me chama também que eu venho também tomar um vinho. Opa, vinho eu gosto, você sabe disso. Isso aí importa o bacalhau, precisa vir conhecer. Na verdade eu venho aqui para te chamar, para você participar e para você orientar. Qual o melhor rótulo para a gente saborear naquele momento? Porque esse homem conhece tudo de vinho. Eu acho assim, não existe o melhor vinho para mim. O vinho bom é o que você gosta, não adianta. Mas é o vinho do momento, né? Exatamente. Tudo vinho é bom. Hoje o vinho do momento é os chilenos, né? Tem alguma coisa de chilenos, tem os chilenos aí estourando, tem alguma coisa especial da Argentina, a Itália está crescendo muito. Então todo mundo tem um vinho do momento. É aquele vinho que você tomou um tempo atrás com uma pessoa que você gostava, gosta, uma pessoa que você não fazia tempo e não via. Então o momento tem, aqui tem o momento e o vinho certo, porque é só a ocasião. Não importa o bacalhau. Nós viemos em Bento e Gonçalves recentemente. Isso. É, e o pessoal lá fala que vinho brasileiro também é muito bom. Tem. O pessoal está reclamando que a gente só fala de vinho de fora, mas os brasileiros também, e a gente encontra aqui também, são vinhos da cana. Tem uns vinhos ótimos, tem Casa Valduga, Dão Laurindo, tem Miolo, tem muito vinho bom, tem Salton, tem muito vinho bom nacional sim, não podemos falar isso não. Ó, tem aqui a tacinha, por favor, meu querido Chico, e vou pedir para que você também fale um pouquinho desse vinho. Esse aqui foi escolhido pelo próprio Chico, viu? Saúde. Esse aqui é um Pro Seco, muito especial, mas muito especial, mas precisa vir tomar ele, olha a pelagem dele, bem gasificado, é muito bom. Esse aqui eu aconselho. É um Leonardo. E um aroma delicioso, hein? Delicioso, italiano. É frescante, né? Exatamente. É espumante? Espumante. Mas ele é aquele Pro Seco que não amarra, né? Não, não. Ele é um Pro Seco, se existe isso, um Pro Seco bem suave. É um Demi Seco, vai. Um Demi Seco, exatamente. Vamos falar um pouco mais da casa. Sua casa enorme, com várias vagas de estacionamento aqui à frente. Isso, tem 10 vagas na frente. 10 vagas? 10 vagas na frente, vai ter estacionamento, vai abrir, às 9 horas vai fechar às 10, 11 horas da noite. E o dia inteiro, das 9 da manhã às 10, 12 horas da noite? Tem que tomar vinho, tem que tomar vinho, tem que fazer a pessoa tomar vinho na BC. Quantos rótulos de vinho tem aqui? Mais de 1.500 rótulos de vinho, nacionais e importados. Rótulos de vinho, nacionais e importados? Tem todo quanto é lugar do mundo, eu tenho vinho. Eu estou aqui conversando com o Chico e vejo ali no canto um espaço enorme, muito grande, realmente, de vários tipos de produtos. Eu vejo morro de tomate, azeites, azeitonas, então não são só vinho. É, um grande problema do Emporio Bacareal, todo mundo acredita que quando fala Emporio Bacareal é só vinho, não é vinho, você puxou uma coisa legal. Eu tenho bastante azeite, cachaça, licor, uísque, vódicas diferenciadas. Eu tenho, como você falou, eu tenho cervejas importadas, muita cerveja. Estou vendo biscoito aqui, tem bastante cervejas, é verdade. Tem cerveja importada, inclusive agora vamos fazer um curso de cervejas importadas, no Emporio Bacareal. Tem kits, tem biscoito, tem chocolates, inclusive eu tenho bacalhau de salgado, bacalhau de ciado, bacalhau com pele, sem pele, tem tudo quanto é tipo. Eu tenho muitos alimentos também. Isso, não só nessa unidade, mas também na Nagilda, em Santo André, que é uma graça a unidade. E na de São Bernardo, que lá nós temos o restaurante. Exatamente, todas as unidades são iguais. Que é bárbaro aquele restaurante. Pessoal, conheça o restaurante do Chico, você come um belíssimo bacalhau e vinho verde. Um delicioso bacalhau com um precinho bem baixinho. Saúde, Chico, parabéns. Que vem a quarta, a quinta, a sexta, tá bom? Clique em noite, Emporio do Bacalhau, reinauguração hoje aqui na Continental de São Bernardo. E aí 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 Se inscreva no canal.